Tô foda Fala galera, o Andy aqui pra mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais uma atualização do Manicraft Dessa vez Manicraft Bedrock versão 1.16.220.51, certo? Mais uma atualização onde chega para Xbox One, Windows 10 e Android Mais uma atualização beta aí relacionada a Cave & Clips No caso tá baixando aqui pra mim rapidinho, cara Mas antes disso, eu quero mostrar aqui no caso a Xangelog pra vocês Porque nessa versão nós tivemos correções de bugs É, eu sei se a pessoa quer falar que tinha alguma adição, né cara? Não, só vem com correções de bugs mesmo, essa bagaça Mas basicamente temos algumas correções de bugs importantes aí relacionadas a Cave & Clips Que vale a gente ressaltar aqui Como vocês podem ver, não tem tanta correção de bugs assim Como as últimas versões betas, né? A atualização do Manicraft aqui Não temos muitas correções de bugs, mas vamos tá comentando sobre elas aqui Que é muito importante Já bora abrir nosso Minecraft aqui, mano, nessa bagaça E desde já, já peço seu apoio com seu like e se inscrevendo no canal Sempre trago vídeos diários de Manicraft pra vocês, cara Dessa força, bora chegar a 80 mil inscritos que é a nossa meta Ontem foi meu aniversário, então desce o presente de aniversário pra mim, cara A gente chegar a 80 mil inscritos que é importante Pra nossa meta aqui é 100 mil Pelo que parece, nós temos um novo pacote de capas, cara Ou provavelmente algum novo pacote aí de skins Como vocês podem ver, 1.16.220.51 beta Ela traz correções de bugs Principalmente para bugs relacionados às montanhas aí da Cave & Eclipse Temos também algum bug relacionado à latência no Windows 10 Relacionado ao Vsync Que é um software de placa de vídeo Eu só não lembro se Vsync é da Nvidia ou da AMD Mas eu acho, cara, que Vsync Ou é G5, eu não lembro, cara Eu não lembro Eu acho que Vsync, eu acho que é da Nvidia Porque tá relacionado ao RTX, eu acredito que seja isso Mas bora lá, né Bora criar um mundo aqui, mostrar tudo pra vocês, tudo bonitinho Desde já, né, já falei pra vocês Peço like, se inscreve no canal Ativa o sininho e compartilha pra todos os seus amigos E é o seguinte, coisa importante Caso você queira novamente estar tendo as coisas da Cave & Eclipse Ative essa função aqui de experimentos Pra você estar tendo acesso a tudo da Cave & Eclipse Dessa versão, tá Sem mais nem menos, né, cara Bora criar um mundo e mostrar pra vocês tudo o que aconteceu Beleza, entramos aqui no mundo, tudo bonitinho, né, cara FPS tá normal, 75 cravado Server e timing tá bem de boas E eu vi que teve uma mudança boa pra gente, né, cara Uma coisa relacionada a desempenho e estabilidade Eles melhoraram aí um pouco de desempenho e estabilidade Desde a última beta pra cá, né Então isso é muito legal mesmo e muito da hora, cara É o seguinte, nesta beta, cara, gente Como eu falei pra vocês, nós temos algumas correções de bugs importantes No caso, eles deixaram ainda o acesso pra gente da Cave & Eclipse das Montanhas, né, cara Ativado, então você pode estar ativando normalmente Cara, eu senti uns travamentos aqui bem chatos, eu não sei o porquê Mas senti uns travamentos aqui bem chatinhos, cara Não acontecia isso antes da versão beta Mas bora falar aqui sobre as correções de bugs Tínhamos aí correções de bugs relacionadas aí A coleta, por exemplo, de neve em pó com balde Que tava com um tipo de som meio que bugado, tá ligado Também estávamos com bugs relacionados a partículas dos jogadores, tá ligado Basicamente, o jogador não emite mais partículas constantemente com as chamas após ser devem pó, né, cara Basicamente isso O jogador, quando ser devem pó, ele não tinha mais aí essa questão de chamas Uma coisa bem interessante, cara, deixa eu ver aqui Temos ainda esse item aqui, cara Basicamente, é meio que o item oculto, né Não sei que bagaça é essa aqui, velho Não tem nome, tá Vocês me falaram que esse item tava aqui É o item que tá bugado, mas a gente não sabe o que é essa zoa aqui, velho Deixa eu botar no chão aqui, cara Não acontece nada, não tem nada pra colocar no chão aqui, tá ligado A gente pode jogar aqui, dá pra ver a sombrinha do item, né, velho Mas não tem nada aqui, essa bagaça Não tem nome, não tem nada Vocês me falaram isso e basicamente isso, né, velho Basicamente, pelo que parece, bloco de neve em pó não tá mais presente no modo criativo, né Deixa eu pegar aqui, ó Neve em pó No caso, o bloco de neve em pó não tá mais presente, né A gente tem o balde de neve em pó Temos também aqui, no caso, a bola de neve Mas não temos aí o bloco de neve em pó A gente tem que basicamente colocar com um baldezinho Antigamente a gente tinha esse bloquinho aqui, ó De neve em pó no criativo, né, cara No Minecraft Bedrock Agora não temos mais essa bagaça Basicamente também foi corretido um bug relacionado aos afogados Onde basicamente, cara, o afogado ele segurava o tridente Ao contrário, quando ele ia atacar a gente, cara Então isso era meio bugado mesmo, meio estranho E também foi corretido aí um bug relacionado ao botão de encontrar amigos, né Relacionado a Xbox Live Então estava relacionado à questão de adição de amigos, né, cara O botãozinho de convidar amigos dentro do mundo Que basicamente, que eu esqueci onde eu coloco, cara Tem todo tempo que eu não adiciono um amigo aqui Que misericórdia Bem, temos bugs aí corrigidos de desempenho e estabilidade No caso, ela tem a sede de entrada aprimorada do Windows 10 Quando o Vsync está habilitado Basicamente o Vsync Uma tecnologia, cara, que eu falei pra vocês que era da NVIDIA Não tem nada a ver com a NVIDIA, cara No caso, o Vsync é uma tecnologia Onde ele pode estar limitando a quantidade de FPS no seu mundo Pra estar aí melhorando a questão da jogabilidade, né E isso, essa função só está relacionada ao Windows 10, certo Não está relacionada às pessoas que jogam no Android, nem Xbox One, nem nada É no Windows 10 Temos também bugs relacionados à acessibilidade Onde basicamente temos uma correção de bug relacionado ao leitor De tela de interface Que meio que li errado Ou tinha algum tipo de texto Errado E eles, basicamente, conseguiram controlar esse tipo de bug, né, cara Então isso é bem interessante pra gente E tínhamos também correções e mudanças técnicas Que isso está relacionado também mais para os criadores de Ador em complementos, tá Então se você é criador de Ador em complementos, vale a pena você estar aí Lendo essa parte aí, cara De correções de mudanças técnicas, cara Isso é muito importante pra você criador de Ador E basicamente esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foram poucas coisinhas mesmo que foram mudadas nessa versão Deixa o like Se inscreve Ative o sininho E compartilha pra todos os seus amigos Bora se inscrever Chegar 80 mil inscritos Que é a nossa meta E é nóis Até o próximo vídeo Beijo no coração Falou E foi E foi E foi